Essa vocês não podem perder, dia 11 de maio agora, a partir das 19h, lá no Trello dos Sabores. É isso aí, na Rua Lamego Costa, no Campo do Estrelinha, aqui em cima, Praça do Romarinho. É só chegar, é aniversário do nosso grande amigo Marcelo Santos aí, e Anderson da Eletrônica. Vários convidados, e também a bateria da Escola de Samba, União da Ilha aí. Vamos chegar aí, sábado agora, dia 11 de maio, a partir das 19h, hein? Quero ver todo mundo lá cantando, sambando. Vamos chegar, turma do Samba Neles aí. Falou? Sábado, hein? 11 de maio, a partir das 19h, no Trello dos Sabores, aqui na Rua Lamego Costa. É isso aí, no Campo do Estrelinha, Praça do Romarinho. Vamos chegando juntos, gente!